Foi inaugurada esta tarde a Feira de Artesanato que junta na Praça Dom Manuel de Castro muitos artesãos vindos um pouco de todo o Conselho. Os bombos da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião deram o toque de partida e o Executivo Municipal fez questão de saudar um a um todos os participantes. Na feira há um pouco de tudo. A qualidade dos produtos chama a atenção e os produtos personalizados também. Muitos deles feitos por mãos sábias, cujas profissões estão em vias de extinção. Nos anos 50 e 60 existiam mais de 100 oleiros. Hoje estou eu sozinha, mais a minha filha, no distrito todo. As vacas, os carros, os arados, o guiás, o mongolás, todo o equipamento que os trabalhadores usavam antigamente na agricultura, mais ou menos tudo. E tenho os barcos abelos, que é o barco que existia antes da Barraes, no Rio Douro. A feirinha que fiz foi à Gribal e depois começámos a fazer outras ao longo, vamos sabendo, de feiras e vamos fazendo. Primeiro, eu fazia só alguma coisa que eu aprendi com a minha mãe e eu fazia que respondo só, quase sempre os mesmos. Agora, boa, a gente vai à internet e é através dela que eu tiro estas amostras todas. Agora já faço muitas variedades. Primeiro fazia tudo, quase sempre a mesma coisa. Agora tiro, é o YouTube, é o YouTube. A feira pode ser visitada até ao próximo domingo, o último dia das festas concelhias. O arranque está feito e a ocasião até deu mote à revelação de um tocador de bombo muito particular. Páscoa-feira já esta noite. Há motivos redobrados para o fazer. Mais logo, às 22 horas, na mesma praça, a banda Marcial de Anced vai juntar o clássico ao contemporâneo e apresentar um espetáculo inédito que promete ficar na memória.